Expedição Minas Bahia, oferecimento Azul Viagens, o céu é azul. Finalzinho de tarde, o Arthur já deve ter chegado em Caraíba, né? Tava cavalo, deve ter pegado umas paisagens bonitas, né? Só que agora eu vou fechar com o esporte que eu falei, que é diferente, né, Paulo? Isso. E é ligado a caminhão? Então, a gente usa aqui as boias de caminhão, né? Eu falei, é um esporte ligado a caminhão, né? Não menti, né, Paulo? Só que são as câmaras de ar dos caminhões que são usadas aqui. Como é que você faz? Você joga a boia e vai puxando a gente até lá embaixo? No caso que a gente vai fazer contra a maré, aí tem que ser puxando. Se fosse a favor da maré, ia ser solta. Ah, o Rio tá descendo aqui. Tá enchendo agora. E aí, pra eu não ter que fazer muito esforço, você vai me puxando. Aí eu vou ter que puxar. Isso é legal, porque a pessoa vê, nós já falamos um pouco do passeio dele, vai até uma aldeia indígena, conhece muita coisa aqui pra cima, rio limpinho. E depois fica quanto tempo aqui com a boia? Olha, se for fazer esse passeio descendo solto, de 40 minutos a 1 hora. Porque depende muito da maré e do vento. Se for puxando, uns 25 a 30 minutos. Então é melhor demorar mais, porque é mais tempo contínuo. É melhor, né? Aproveita mais. Então, Paulo, eu vou pular aqui com a boia. Você vai me puxar até lá, Caraíba? Até Caraíba. E me deixa perto do hotel, pode ser? Pode ser, combinado. Tá ótimo, então. Obrigadão, meu irmão. Olha aí, agora o esporte de boia. Nós vamos sair navegando, ou boia-vegando, sei lá, não sei como é que chama isso. Navegação com boia. Vamos pra lá? Acabou, Paulo? Acabou. Ué, acabou rápido demais, né? Só uma hora? Agora, mais ou menos três e meia da tarde, a cavalgada chegou aqui. No estacionamento em Caraíba, o pouso final desse percurso de Corumbau até Caraíba. Passamos por dois rios. Teve cavaleiro que passou de boa, teve cavaleiro que acabou caindo no rio, mas no final das contas deu tudo certo. Chegamos aqui, tinha um macarrãozinho esperando a gente, um churrasco. Comemos. E agora é descansar os cavalos, que amanhã tem mais. Então vamos nessa, vamos pra pousada, tomar um banho. Daqui a pouco aqui vai rolar um forró. E amanhã a cavalgada é com meu pai. Eu vou no carro, eu vou de buga, eu vou de lanche. Minha pauta é outra. Abraço. Vocês estão assistindo mais um episódio da Expedição Minas Bahia. E eu cheguei lá, fiquei triste pelo pessoal. Sabe por quê? Lá não tem Marte Minas, gente. Olha só, um estado bonito aqui precisava ter o atacado de varejo que mais cresce em Minas Gerais. Porque aqui o mineiro tem todo o respaldo pra comprar. São mais de 10 mil itens pra você que é dono ou dona de casa e pra você que é comerciante. Você ainda tem o Televendas, o comerciante. Você liga, a gente separa tudo, aí você passa na loja, só pega as mercadorias, paga e vai embora pro seu negócio ganhando tempo e dinheiro. E o Marte Minas tem mais de 60 lojas em todo o estado, atendendo a quase totalidade da nossa população. Sabe por quê? No Marte Minas, o mineiro e quem mora no nosso estado compra a mais barata. E a gente tá de volta aqui à casa da Fernanda que vai preparar pra gente um bobo amineirado, é isso? Sim, bobo amineirado. E vamos começar temperando ele agora? Vambora, posso te ajudar? Pode. Primeiro a gente vai colocar o quê? Fala pra mim. Uma colher de alho e sal. Uma colher de alho e sal, que essa também é uma colher cheia, uma colher rasa, como é que é? Assim tá bom? Assim tá bom. O que mais? Páprica defumada. Uma colher também? Sim. Uma colher de páprica defumada. Gente, não é uma colher cheia, né? É uma colher pela metade, né, Fernanda? É, mais ou menos, né? E é uma pimentinha do reino, uma pontinha. Uma pontinha de pimentinha do reino, o que mais? E a calabresa. E a calabresa. O alho cortado você não vai colocar agora, não? Aqui. Ah, quando a gente for colocar na panela. Agora nós vamos, agora, temperar os nossos camarões. Vai misturar pra o tempero fixar nele. Ah, eu preciso do limão. Pode espremer um limão pra mim aqui? Só se for agora. Se você quiser ir misturando aí, eu vou... Vai jogando? Jogando, você vai misturando. Um limão inteiro? Pode, pode pôr esse limão todo. Então tá bom. O limão dela tá com bastante caldo, viu gente? Então na hora de fazer em casa, fique atento porque... Esse limão é da minha horta. Fernanda, e agora com os camarões já temperados, qual que é o próximo passo? Nós vamos agora selar eles no azeite, com alho picadinho. Tá ótimo então. Então você vai tirar a tampa da panela e jogar um pouquinho de azeite. É o quê? Uma colher de azeite? Um fio de azeite? Um fio bem generoso. Um fio generoso de azeite. Então vamos lá. A panela já tá quente, né? É bom deixar isso claro pro pessoal que tá em casa. Não, é gente, é um fio generoso mesmo. Olha aqui. E agora a gente vai colocar primeiro o camarão, primeiro o alho picado. O alho picado, nós vamos colocar metade desse alho. Não, então o alho é bem mais que uma colher, né? Sim, duas colheres pra pôr. Isso, mais, mais. Tá bom? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Bora? Nós vamos dar uma mexidinha aqui. O cheiro tá bom, viu gente? Agora eu preciso de um pouquinho da cebola, metade dessa cebola. Metade da cebola. Pode usar a mesma colher aqui? Pode, pode usar, pode jogar. Então metade de uma cebola. Isso aqui, aqui a gente tem o quê? Uma cebola? Duas. Duas cebolas, então a medida é uma cebola. Sim. E aí a gente vai dar uma refogadinha pra tirar aquele cheiro forte da cebola, do alho e depois entrar com o camarão. Entrar com o camarão. Aí depois a gente vai reservar ele e vamos fazer o nosso bobó aqui na mesma panela. O Vá usar a mesma panela. Sim, a mesma panela. Perfeito. Agora que já refogamos o alho e a cebola, vamos entrar com o camarão pra ele ficar seladinho, tá? Ótimo, camarão que já tá temperado, né Fernanda? É, o camarão já está temperado, gente. Vamos fazer assim, ó. Mais fácil, né? Mais fácil, o negócio pra... Fernanda, enquanto os camarões estão selando, a gente pode fazer algum outro processo pra ir adiantando? Sim, vamos trabalhar com a mandioca. Perfeito. A gente vai bater a mandioca no liquidificador, que depois é ela que vai engrossar o nosso caldo do bobó de camarão, é isso? Isso, isso mesmo. Então vamos lá, enquanto o camarão acaba de selar, a gente vai bater a mandioca no liquidificador. Fernanda, enquanto você acabava de selar o camarão, eu fui lá e bati um quilo de água com um quilo de mandioca, igual você tinha me pedido. Correto. E agora qual que é o próximo passo? Agora eu vou reservar os camarões e vamos fazer o nosso, começar o nosso bobó. Na mesma panela? Na mesma panela. Ótimo. Ó, vou jogar tudo aqui, ó. Reservamos os camarões aqui nessa travessa. Pra começar o bobó, qual que é o primeiro ingrediente? Vamos usar esse restinho aqui do azeite. O azeite que sobrou pra dar mais uma... É. Selar de um cheiro. Isso. O alho que sobrou. Isso, o alho que sobrou, só o alho. Essa pimenta também, calabresa. A pimenta calabresa. Pra dar um cheiro. E pode jogar a páprica toda. Jogar a páprica toda pra dar a cor, né? Sim. O bobó, ele tem que ter... Mas na verdade, daqui a pouquinho eu vou entrar com o azeite dendê, né? Ah, tá, que ajuda a dar a cor também. Agora, o nosso bobó, ele vai ser apimentado, não é isso, gente? Tem que ser, né, Fernanda? Bahia, se não tiver pimenta, não é Bahia. Então me dá o dedo da moça. Agora. E agora, Fernanda? Agora, cadê o meu azeite dendê? O azeite de dendê. Qual que é a quantidade do azeite de dendê que a gente vai colocar? Aqui tem umas três colheres. Eu vou usar a metade pra depois a gente ir acertando, tá? Tá, então inicialmente a gente vai colocar mais ou menos uma colher e meia de sopa de azeite de dendê. É isso? É, mais ou menos isso. Pode virar a mandioca batida? É isso, a gente vai ter mais ou menos um quilo de mandioca com um litro de água, né, Fernanda? Sim. Aí a gente vai colocar ela toda ou mais ou menos? Pode pôr tudo, que eu vou fazer muito, porque a equipe hoje é grande. Então a mandioca, já nessa consistência, né? É interessante chegar nessa consistência. Sim. O pessoal que tá em casa, às vezes, vai ter que colocar um pouquinho a mais de água, um pouquinho a mais de mandioca. Aí vai acertando. Sim. E, Fernanda, o que você tá achando dessa nossa expedição na Bahia? Você viu que tanto de lugar bonito que a gente tá visitando? Lindo, maravilhoso, viu? E eu quero ir lá, tá? Quero conhecer. A Fernanda tem um motorhome, gente. Será que você anime? Lá é longe, hein? Dá umas 14, 16 horas. Será que você anima a andar 16 horas no motorhome ou não? Sim, eu e o Domingos, nós somos muito animados, pra ficar tranquilos que nós vamos aparecer lá. E no nosso motorhome, hein? É isso, então tá combinado. Vou aguardar vocês lá, quando vocês forem, vocês me levem de volta também, que eu vou querer conhecer. Sim, com certeza. Faço questão de levar vocês. Fernanda, e depois de alguns minutos, o caldo deu mais um engrossado, agora é hora de finalizar. É isso? Vamos finalizar agora. Então, vamos lá, deixa eu te ajudar. Tira a tampa aí pra gente. Primeiro a gente vai entrar com o camarão ou com os outros ingredientes? Primeiro a gente vai entrar com o leite de coco. Pra dar mais um sabor, uma cremosidade. Sim. Certo, e depois? Depois nós vamos entrar agora com os camarões. Com os camarões. Deixa eu te ajudar aqui. Pode colocar tudo. Pode jogar. Tudo, 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 tudo. Uhul! A panela tá quase transbordando aí, mas vai dar certo. Vamos que vamos que vai dar certo. Vamos, vamos, vamos. Agora nós entramos aqui, agora coentro picado. Agora é o coentro picado. Aqui tem mais ou menos qual quantidade? Ah, bastante, um pacotinho, né? Certo. Você deixa só um pouquinho dessa cebolinha pra mim, põe só a metade aqui. Aposto que você vai usar o resto pra enfeitar, é isso mesmo? Ah, isso, isso. Ah, já sabia. Deixei um pouquinho aqui pra você enfeitar o prato. E pra finalizar a gente vai jogar o requeijão e o queijo. Pra poder ficar o nosso bobó de camarão. Aminerado. Aminerado, não é isso? Então tá explicado. Agora no final da receita a gente vai dar a minerada no bobó de camarão. Vamos agora no requeijão. No requeijão que é mais fácil. E aí a gente vai colocar mais ou menos qual quantidade de queijo, Fernanda? Aqui tem umas 100 gramas. 100 gramas de parmesão. É. De pedaço. É a gente rala ele pra dissolver mais rápido, né? E pra dar aquele sabor do queijo parmesão. Nossa senhora, minha expectativa tá boa. Primeira receita que eu faço na Aviação dos Pós, você acredita, Fernanda? Oh, primeira comigo? Primeira com você. Gente, ficou na história, olha que chique. Ficou na história. Não vou esquecer nunca mais, é isso. Então tem que ser bom, hein? Tô confiando em você. Não só você vai esquecer, como o sabor vai ficar maravilhoso. Fernanda, e o bobó de camarão a gente serve normalmente com o quê? Hoje eu vou servir pra você com arroz. Sim. Mas você pode servir ele com vatapá, você pode servir ele... Você come ele do jeito que você quiser. Entendi. Agora, eu acho que com o arroz ele fica maravilhoso. Combina demais. Combina muito. Então tá ótimo. Então nós vamos fazer o seguinte, você acaba de preparar aí, eu vou ficar ali esperando pra experimentar esse bobó minerado. Pode ser? Pode. Muito obrigado pela disponibilidade sempre. Toda vez que a gente precisa gravar, Fernanda sempre tá disponível pra gente. Obrigado, Fernanda. Vamos lá? Vamos lá? Gente, a Fernanda acabou de preparar o nosso bobó de camarão a minerado e agora serviu aqui pra mim com arrozinho com alho. E eu dei sorte, viu? Porque a cara tá excelente e o cheiro também. Minha primeira receita na aviação se põe, eu acho que eu já vou estrear com o pé direito. Vamos experimentar pra ver se ficou bom desse jeito mesmo. Gente, ficou excelente. Um bobó de camarão que eu já gosto, tradicional da Bahia, acrescentando o requeijão e o queijo parmesão ficou melhor ainda. E você que perdeu alguma parte da receita, pode entrar nas nossas redes sociais pra acompanhar. No nosso canal do YouTube, a gente posta a receita separada e posta também o programa completo. Lá a gente ainda coloca outras matérias semanalmente. E você ainda pode nos acompanhar no Instagram do Viajando com Toledo, no TikTok e também no Facebook. Quando você procurar, a gente vai tá lá. Agora, deixa eu acabar de comer esse prato aqui que tá gostoso demais. As férias de julho chegaram. E tem muita gente procurando o lugar ideal pra curtir com a família, sozinho, com o namorado, com a namorada. E esse lugar é aqui. O Hotel Fazenda Igarapés. Há 40 minutinhos de BH, pertinho da capital, aqui você encontra diversas opções de lazer. Tem piscina, tem represa, pra criançada. Tem muitas brincadeiras com os monitores. E além disso, o Hotel Fazenda Igarapés tem uma culinária maravilhosa. Então, pra você que procura o lugar ideal pra curtir nessas férias de julho, o lugar certo é aqui. Hotel Fazenda Igarapés. Nós chegamos em Caraíba, numa expedição bonita. muito interessante. O Arthur a cavalo e eu de buggy, de barco, de boia. Foi muito legal, né? Uma experiência incrível, pai. Atravessamos dois rios, passamos ao lado de praias maravilhosas, sem defeitos. Então, a gente fez duas perspectivas. Uma, a cavalo, que foi a vez do Arthur. E outra, eu vim de barco, passei o rio Corumbau. Depois, fui de boia no rio Caraíba. Conheci uma tribo, Pataxó, muito tradicional. Fui também à prainha do rio. Então, uma experiência única pra nós dois. Pra nós dois, uma experiência única que tá sendo legal é isso, né? A gente revezar. Então, eu vou a cavalo, depois você vai e a gente consegue ver as duas perspectivas pra gravar e pra curtir também. É a primeira vez que a TV brasileira faz isso. Acompanha uma cavalgada de cinco dias às margens da praia. Tá sendo muito interessante. Então, a gente fecha, chega em Caraíba. No próximo episódio, que vai passar daqui a umas semanas, a gente mostra Caraíba e vai até a Praia do Espeito. Combinado? Combinado. A gente troca o look, eu coloco o look praiano, você coloca as traias da cavalgada e a gente segue. É isso aí, ó. É a aviação Cipóio viajando com a Toledo, rodando o sul da Bahia de todos os transportes possíveis. E o pessoal caminhando com a gente. É isso aí. E o pessoal caminhando com a gente. E o pessoal caminhando com a gente. Obrigado.